Olá! Hoje vou tentar mostrar-lhe como o processo de reparar bordos, o audio vai ser editado depois. Peça principal é esta, que é uma pistola de ar quente e o fluxo, que não se consegue ver, mas eu depois ponho na descrição. E vou tentar fazer então a demonstração da reparação do aborde. Esta é uma aborde de um MacBook Pro, que tem uma gráfica ATI, que é mais ou menos uma das que tem alguns problemas. Começamos por aplicar um pouco deste material aqui no canto, só um fiozinho, um pouco. Colocamos apenas em dois lados porque o calor é suficiente para que isto se pôs por mais deste lado. E agora ligamos a máquina. O calor máximo, a velocidade de vento vinho é menor e vamos acordar um pouco para que ela aqueça. Portanto, o objetivo é, se eu darem aqui, penso que devia-se conseguir ver, dar calor até que o fluxo fique líquido. E fazer com que o mesmo penetre por baixo do chip, que é o que precisa levar com o produto. Portanto, a ideia é fazer com que o fluxo penetre o mais possível dentro do processador ou da placa gráfica ou do chip em questão, para que assim dê um jeito nas soldadoras. Portanto, este método é muito similar aos que usam o forno, mas com o forno tem outros problemas, que é o termos de proteger todo o material plástico, porque pode derreter com o calor. Portanto, neste momento, o fluxo já estará maioritariamente debaixo do chip. E depois temos que começar a aquecer o próprio chip. Isto é uma operação que requer um pouco de paciência. Não é assim tão difícil como isso. Mas não se formam com pistolas de calor daquelas para tirar a tinta. Não. Vocês vão conseguir derreter o chip. Isto é uma coisa sem fazer efeito. Provavelmente não se vai conseguir ver no vídeo. Mas o chip já está todo a borbulhar. À volta, conforme se coloca calor, ele vai borbulhar. O que quer dizer que o fluxo está ativado. Vamos continuar aqui um pouco a aplicar calor. Terem atenção que devemos manter o color em movimento e não deixá-lo só num único sítio. Porque apesar dos semicontores serem resistentes, há um limite de tolerância para o calor que conseguem aguentar. E neste momento, já estamos ligeiramente a deixar da calor e vamos desligar. Neste momento, o mais importante é que nós não toquemos na placa. Portanto, ela vai ficar aqui a arrefecer uns bons 10 minutos e depois é uma questão de tirar a prata, limpar e experimentar isto num computador. Até já.